Me proteja nessa caminhada louca Nessa caminhada louca Oi fé, oi fé Vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir Sorriria, não deve amar Os verdadeiros eu sei quem são e que se foda pro resto Vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir Sorriria, não deve amar Os verdadeiros eu sei quem são e que se foda pro resto